Oi gente, tudo bem? Olha, passando pra lembrar você que é domingo agora, dia 19 de novembro, no Recinto. É assim que fala a produção da festa do peão de Americana. Tem o mega show da notícia e vai estar todo mundo lá esperando pra você, pra gente curtir juntinho, juntinho. E ó, sabe quem vem? Sabe quem vem? Quem... Sabe quem vem? Aqueles que cantam aquela assim ó, antissolteiro, cachaceiro, uuuh! De solteiro, cachaceiro, tomador de uísque, duque, namorando, tomando chifre. E sabe quem mais vai estar com a gente? Eles! Bruninho e Davi! Se eu ligar pra minha ex, a culpa é da Paisa 3, se ela não atender, vou repetir a dose e eu me atravessar. E pra você que curte um pancadão, você vai lá ó, pra balançar o rabetão com a gente. Tem ele, MC Fiote. Vem com o bumbum. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Gente, então, ó, dia 19 de novembro, domingo, domingão, espero você lá no Mega Show. E pra você de Hortolândia que ainda não garantiu o seu ingresso, ó, não vai deixar pra última hora, hein? Compra seu ingresso aqui, ó, tá vendo passando aqui embaixo, pessoal de Hortolândia, das lojas, aqui tem bem barato. Fechou, ó, um beijo, até domingo e ligou, virou notícia.